Do canal Brasil Notícias, estamos chegando, trazendo mais informações pra vocês, eu sou o Rio Gleifagondes, hoje é dia 6 de julho, 2020, não é não? Gente, na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria. Olha, eu já vi asneira, cara, mas essa aqui do Lula é o fim da picada, gente, não, o cara literalmente, o barbudo, o Lulita, né, Lulita literalmente tá com o juiz nas barbas, não é nem nos pés, é na barba, gente, porque a declaração que ele fez, cara, é inacreditável, vamos usar a matéria, gente, ó, se você, ó, é melhor, vamos usar a matéria que é melhor, se inscreve, comenta, compartilha daquele like maroto, aperte sinais de notificações na descrição do vídeo, tem conta bancária, se você curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um apoiador e seja um colaborador aí, gente, ó, Lulita, né, eu não tô lembrando agora, não sei, foi, acho que foi Maria de Fátima da Silva, alguma coisa assim, se não me falem nos comentários, que gosta quando eu chamo Lula de Lulita, então tá aí, vai ouvir muito agora isso. Lula se supera em canalice, Bolsonaro deve ter inveja como funcionava no meu mandato, não, gente, agora aí eu vou dizer uma coisa, cara. Ô, menino, sonha, Lula, sonha porque sonhar é de graça, meu filho, sonha porque sonha, eu acho que não é nem sonho, eu acho que ele tá é bêbado mesmo, eu acho que, bom, em recente depoimento como testemunha de defesa de Cândido Vacari, Cândido Vacari, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o presidente Jair Bolsonaro deve estar com inveja de como funcionava o governo durante o seu mandato. Ô, Lulita, pelo amor de Deus, gente, essa daqui foi o fim da picada, meu irmão, ou não? Eu sabia que você tava meio gaga, mas agora, agora, não sei não, viu, psiquiatra pro menino. O presidente Bolsonaro deve estar com inveja de como é que funcionava no meu mandato, afirmou Lula, ah, meu pai. Segundo Luiz Vasselo, da revista Cruzo Era, o depoimento do ex-presidiário que foi arrolado em uma ação da Lava Jato não teve perguntas sobre as propinas, olha só, não teve perguntas sobre as propinas, a vacareza e a participação exclusiva da defesa de seu ex-líder, Lula, que já foi condenado por corrupção, teria aproveitado o depoimento para rivalizar com Bolsonaro. O Lulita só restou, gente, ele não tem outra oportunidade, ninguém chama mais ele pra ir pra televisão, não tem mais, só, só o 247, os canalzinhos assim meio peba, que tem aí uma meia dúzia de visualizações, né? Então, o cara tem que aproveitar todo o IBOF que ele tiver, em qualquer lugar que ele for, nem que seja pra falar, nem que seja na delegacia, mas tem que dar um jeito de falar alguma coisa, porque afinal de contas ele não tem mais IBOF, vocês viram agora esses dias, né? Lulita e companhia queriam voar no pescoço da Globo, porque Globo chamou Guilherme, não, chamou, se não me engano, Fernando Henrique Cardoso, chamou Ciro Gomes e chamou não sei quem mais agora, não tô lembrado, pra um debate. E a Marina Silva, se não me falha a memória, e nos chamaram o Haddad. Ah, menino, que aí o PT virou na giraia, virou no giraia, Ah, ficaram bravos, discriminação, racismo, bullying, tudo que mais não presta, blá 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 blá, não chamaram nós, era pra chamar nós, não quiseram papo com o Haddad. A Globo deu um pau danado isso daí, paz, queria entrar até na justiça, porque não chamaram o Haddad. Aí o Lulita viu que a coisa tá feia, tem que aproveitar, deixar ele falar qualquer coisa em qualquer canto, nem que seja num depoimento, ele tem que aproveitar ali. Eu não sei se você percebeu que o Bolsonaro, por inexperiência de presidente, ele tinha muita experiência como deputado, ele dizia que não ia conversar com ninguém, que não ia conversar com ninguém, que não queria deputado, que não queria político, não queria, não queria, disse. E prosseguiu. Quando agora, semana passada, ele foi obrigado, humildemente, a saber que ele foi eleito apenas presidente, ele não foi eleito 513 deputados, então se ele quiser aprovar alguma coisa, humildemente ele tem que respeitar uma instituição chamada Congresso Nacional, ir lá e mostrar que tem interesse, quem faz isso é o líder, sabe, do governo dentro do Congresso. Era só o que faltava, Lula, um criminoso condenado, numa audiência judicial, se engabar das práticas e listas praticadas durante sua nefasta gestão. A questão, gente, só pra gente... Deixa eu ver aqui. Só, só... Ah, ah, ah... Peraí. Deixa eu fazer um negócio aqui... E após... Ah, tá. Veja só que interessante. No governo Lula, é bom lembrar, né, que em 2009, foi 2008, quase empicharam ele, né? Que foi que ele fez? A malinha de dinheiro comeu dentro do Senado e do Congresso. Bom, eu acho que é disso que ele deve estar falando, né? Nós tivemos em 2006 aprovações de algumas coisas que beneficiaram o filho dele, rolou umas propininhas, eu acho que é disso que Lula deve estar falando, né? Bolsonaro com inveja de Lula, gente. Não. O homem da propina, o homem que só conseguiu alguma coisa porque teve que roubar o país. Roubando o país. Fala sério, né? Uma situação como essa é deprimente para o país. E aqui finaliza a matéria, gente. Olha, eu vou dizer uma coisa, Lula, literalmente, gente. Só tá faltando ele dizer que os brasileiros amaram o governo corrupto dele. Só tá faltando agora ele dizer que os brasileiros querem novamente voltarem a ser roubados por ele. Só tá faltando ele fazer isso agora, né? Venhamos e convenhamos. Se a gente for colocar aqui, ó, fundo de pensão da Petrobras, fundo de pensão dos Correios, nós temos aí o próprio saque da Petrobras, né? Da Petrobras. Nós temos também aí a questão das empreiteiras, das propinas. Tudo isso governo Lula. Governo Bolsonaro. Não se vê falar em corrupção. Não se vê falando em acordo com o ministro que envolveu um tutuzinho. Não teve negócio de malinha por aqui, malinha por acolá. Não. Será que é essa a inveja que o Bolsonaro tem do Lula, gente? Obviamente que não, né? Eu acho que a única inveja que Bolsonaro tem do Lula é... 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 Fazer sincero, não tô achando nada aqui. Bom, a barba talvez? Acho que não também. Gente, tá aí a matéria, cara. Eu não vou nem comentar muito porque é muito absurdo. É muita cara de madeira do Lulita, né, gente? Fala sério. Lula, pelo amor de Deus, Lula. Procura um psiquiatra. Para de beber um pouco. Bebe menos, Lula. Toma. Gente, será que ele foi chapado para esse depoimento? Eu não sei, né? Enfim. Canal Brasil Notícias. Pelo amor de Deus, gente. Ei, Lulita, viu?